Olá, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História, e é claro, é um prazer falar com você. Hoje, nosso vídeo vai tratar sobre o tema Sertões e Indígenas do Espírito Santo de 1800 a 1822. Então a conversa de hoje vai no sentido de discutir quais as relações dos indígenas que estavam no Espírito Santo, nesse período, de 1800 a 1822, com outros grupos sociais, com outras etnias, que também estavam no Espírito Santo nesse momento. Então, antes de mais nada, é importante delimitar algumas coisas sobre isso. Primeiro, esse recorte temporal escolhido em 1800 e 1822, ele se deu por conta de dois marcos. 1800 é o início do governo de Silva Pontes, um governador no Espírito Santo, que foi fundamental para o estabelecimento dos limites dessa então capitania brasileira. e 1822, que foi o ano da independência brasileira. Então nós ficamos entre esses dois marcos, o início do governo de Silva Pontes e a independência brasileira. Bem, e quando nós falamos de Sertões, do que nós estamos nos referindo? No mundo colonial brasileiro, quando se falava de Sertões, estava-se referindo a todas as regiões que estavam afastadas do litoral e não estavam tocadas, ou eram muito pouco tocadas, pela colonização. Esse era o termo que era dado para essas regiões, o termo ou a nomenclatura de Sertões. E no caso do Espírito Santo, o interior do Espírito Santo, das vilas litorâneas para dentro do território, praticamente toda essa região era formada por Sertões. Então, até meados do século XIX, quando se falava do mundo das vilas, do Espírito Santo, nós estamos falando de uma faixa litorânea que era formada por algumas vilas, como Vitória, a capital, mas também outras como São Mateus, outras vilas como a Vila do Espírito Santo, que se tornou Vila Velha depois. Então, essas vilas e outras é que formavam a região colonizada no Espírito Santo, esse litoral. E todo o interior da província do Espírito Santo, atual estado do Espírito Santo, era formado por Sertões, ou seja, território que era coberto por matas, havia habitação também de quilombolas, havia quilombos nesse interior, havia alguns quartéis militares que foram estabelecidos nesse interior, mas os principais habitantes que estavam nesses Sertões eram os indígenas, eles que habitavam os Sertões. Então, essa região, até meados do século XIX, ela foi um reduto desses grupos indígenas, e a colonização, até meados do XIX, não conseguiu penetrar o interior do Espírito Santo. Então, é importante delimitar essas questões. E o interesse das autoridades, dos comerciantes que estavam nas vilas, era que a colonização adentrasse, que ela fosse para o interior do Espírito Santo. Só que havia o empecilho para essa entrada, que eram esses povos indígenas, esses grupos indígenas de diferentes etnias que estavam no interior, e muitas delas chamadas genericamente de botocudos, era a nomenclatura que se deu. Então, para essas autoridades, que estavam nessas vilas vitorâneas, havia dois tipos de indígenas. Eles classificavam os indígenas em dois grupos. Havia os indígenas selvagens, que eram os habitantes dos Sertões, e que ainda não estavam imersos na cultura das vilas, ou seja, não se vestiam como aqueles que estavam nas vilas, não praticavam comércio, não praticavam agricultura, como os habitantes das vilas, esses eram selvagens, e havia os indígenas civilizados, que eram aqueles que já estavam habitando nas vilas, que tinham hábitos dos habitantes da vila, ou dos homens brancos das vilas, eram aqueles que já estavam inseridos de alguma forma, de algum nível, na religião cristã, esses eram considerados os indígenas civilizados. E, é claro, nós podemos acrescentar também aqueles que estavam em civilização, ou em processo de civilização, como as fontes dizem, que eram aqueles que estavam ainda sendo, digamos, tratados por padres ou por militares, sendo inseridos na vida colonial ou na vida das vilas. Na vida das vilas, né? Então, essas eram as classificações que eram dadas aos indígenas. Mas, é claro que, na prática, havia uma... Isso não era tão definido assim, isso não era tão delimitado assim, porque havia uma movimentação intensa de indígenas dos sertões para as vilas e das vilas para os sertões. E, também, essas movimentações, boa parte das vezes, não eram pacíficas. Ou seja, esses indígenas, vez por outra, eles estavam atacando as vilas, saqueando sítios e fazendo ataques também às vilas. Havia isso também. Então, as fontes do período de 1800 a 1822, elas são ricas em mostrar como que, no Espírito Santo daquele momento, os indígenas atacavam vilas, atacavam sertões, e as autoridades tinham uma enorme preocupação com isso. A vila de Guarapari, por exemplo, que era uma outra dessas vilas autorâneas, temia que a vila fosse tomada pelos indígenas, fosse conquistada pelos indígenas. As autoridades, os membros da Câmara de Guarapari, relataram isso. Então, havia isso também. Então, diante dessa circunstância de indígenas que não estavam civilizados, e que, vez por outra, atacavam as vilas, as autoridades tiveram que tomar algumas providências. Essas providências, elas foram de dois níveis, ou em dois níveis. Um primeiro nível foi que, principalmente a partir de 1808, quando uma carta régea determina uma resposta militar aos indígenas do interior, nós temos as autoridades se movendo militarmente contra os indígenas. Então, as fontes falam do estabelecimento de quartéis do interior, os viajantes também, que é uma outra fonte que nós consultamos. Também falam desses conflitos armados dos habitantes das vilas, ou da dimensão militar das vilas, com esses indígenas dos interiores. Então, havia isso também. Havia essa prática de montar, criar quartéis nos interiores, para avançar sobre o território indígena. E havia também uma outra prática que era feita, que era a prática de civilizar os indígenas. Ou seja, logo, logo as autoridades perceberam que os ataques não eram suficientes para afastar os ataques militares das vilas sobre os indígenas. Eles não eram suficientes para manter os indígenas, dito selvagens, ou chamados selvagens, longe das vilas. Então, as autoridades passaram também a ter uma outra ação, uma ação civilizatória. Ou seja, lembrando o que era civilizado para eles. Aqui nós tomamos o conceito de civilização que foi tratado pela professora Vânia Moreira, num artigo muito interessante que ela escreveu, chamado Vilas e Sertões. Então, nesse artigo, em que ela também analisa os contatos dos indígenas com as vilas do Espírito Santo no mundo colonial, ela estabelece que o mundo civilizado era um mundo policiado, ou seja, o mundo que estava sob a autoridade da igreja, do Estado português, depois do Estado brasileiro. Esse era o mundo civilizado. E o Sertão era o local não civilizado, ou seja, o local onde não estava, ou que o poder da igreja e o poder do Estado ainda não estava estabelecido ou era muito pouco estabelecido. Então, era comum chamar esses que estavam no Sertão, os habitantes do Sertão, os indígenas principalmente, eram aqueles que eram sem lei, sem rei e sem religião. Então, o que era civilizar esses indígenas? Era trazê-los para esse mundo policiado, para debaixo da autoridade religiosa e da autoridade do Estado também, para que eles tivessem rei, tivessem Deus ou a religião, e estivessem sob a lei também. E como essa civilização era feita? Então, as fontes relatam diversos métodos que essas autoridades vão utilizar para civilizar esses indígenas, ou seja, para que eles se tornassem habitantes das vilas, para que fossem enquadrados nas formas de produção das vilas, na agricultura e no comércio das vilas. Então, esses métodos iam desde vestir os indígenas como os habitantes das vilas, com camisas, com calças, mudando a forma desses indígenas se vestirem, ou colocando uma forma para esses indígenas se vestirem, no caso, a forma das vilas. E isso também passava pelo ensino da religião, pelo batismo desses indígenas, pelo ensino da fé católica, e também passava pelo ensinamento desses indígenas a que eles praticassem, ou para que eles se inserissem na economia das vilas, ou seja, que eles aprendessem a plantar como os agricultores dos sítios, para que eles fizessem comércio como os habitantes das vilas. Isso era ensinado de diversas formas, desde colocar um limite no fornecimento de alimentos para os locais onde os indígenas estavam sendo civilizados, e isso para quê? Para que esses indígenas fossem forçados a produzir ou a procurar alimento no interior. A ideia dessas autoridades, das vilas, é que esses indígenas aprendessem a não ser mais destroçadores, que é o termo que eles usam, que as autoridades usam, como aqueles que atacavam os sítios e as vilas, e fossem indivíduos que produzissem, fossem produtivos, lembrando produtividade aqui, ou produção aqui, nos critérios das vilas, no critério desses homens brancos, ou dos homens das vilas. Então, eram esses dois tipos de contato que havia das autoridades das vilas com os índios dos sertões. Ou a resistência militar, o estabelecimento de quartéis, o ataque desses indígenas, ou também a civilização desses indígenas dos sertões, por meio da vestimenta, da religião católica, e de práticas do trabalho, como se trabalhava nas vilas. Então, essa é a nossa explanação sobre sertões indígenas do Espírito Santo de 1800 a 1822. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.